É só pingar acetona na boca do fogão O homem do gás fez o meu fogão e pediu segredo Então pessoal, quando a gente usa o fogão Fica essas sujeirinhas, essas daqui ó Que são as mais difíceis de sair Fica todo bagunçado Então o que você vai fazer? Acetona, você vai pegar aqui ó Dependendo da sujeira do fogão Uma colher de sopa de acetona Coloca aqui na nossa vasilhinha Detergente, você pode estar utilizando qualquer um Esse daqui é o da pia mesmo, de lavar louça Como eu vou limpar só a primeira parte ali do fogão Só pra demonstrar pra vocês como que faz Eu vou aqui utilizar uma colher de sopa Daí mexe misturando Aí pessoal, vamos tirar aqui as nossas tampinhas Pego aqui a nossa misturinha ó E a gente joga aqui no nosso fogão Pronto, coloca tudo, pronto, vai Agora aqui com a esponjinha, com essa parte aqui Se o seu fogão for aquele de vidro Você pode estar usando a esponjinha que não vai riscar Mas esse daqui já não risca mais nada Vou pegar aqui a nossa misturinha ó Vocês podem ver, essa aqui tava duro Pessoal, que a gente fritou as coisas Não tava querendo sair não ó Eu passei ó, você já vai passando Ela já vai saindo ó Já saiu Já saiu, não precisou nem muito esforço Ali também ó E é isso pessoal, você vai passando ó Vocês viram como é que tava antes Tá Pode ver que ela ainda faz uma espuminha ó Você vai passando no fogão todo E vamos deixar aqui agindo por um minutinho Enquanto ele tá agindo A gente vai limpando Esfregando Vai comendo a gordura E as sujeirinhas difíceis também Vai tudo ir embora Olha só isso ó Prontinho Vou deixar agora aqui por um minutinho Aí pessoal, vou vir aqui com o pano ó Ele tá seco Vou passar primeiro pra tirar todo o excesso aqui ó Vocês viram antes como que tava né E o depois Fugão limpinho Sem gordura Isso é porque eu passei o pano pessoal seco Olha só Tirou todo o excesso Não precisa nem lavar o pano Tá vendo pessoal? Olha, porque como eu coloquei pouco detergente Não ensabou muito Então você pode vir depois com o pano já sequinho Olha isso ó Limpinho Cheirosinho ó Ó Olha Sem gordura E olha isso daqui pessoal Olha O brilho que ficou Tá? Vamos secando E olha isso pessoal Já coloquei agora a tampinha ó Inclusive em cima da tampinha Que eu tinha passado um pouquinho também Ó Já limpou Vai ter umas crossas Que já é mesmo Que ficou no fogão Não dá pra tirar Não sei se você compre um novo Mas percebe o antes que tava E como que ficou Mas é pessoal Fogão limpo Sem gordura Cheirosinho E espero que vocês tenham gostado E assim pessoal Detalhe Se você tem alguma dica Que você limpa o fogão Deixa aqui nos comentários Pra que eu possa ver Fazer a dica de vocês Vou falar o nome de quem mandou Tá? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijo, beijo Vassourinhas E bora lá pessoal Cuidado do nosso fogãozinho